Olá pessoal, tudo bem? Já faz um tempo que eu não gravo nenhum vídeo aqui, mas andaram me pedindo vídeos sobre como ler Notan Então eu resolvi fazer esse vídeozinho aqui para mostrar isso para vocês E eu espero que a gente consiga retomar uma série de outros vídeos aqui, tá bom? Então pessoal, o objetivo desse vídeo é falar um pouquinho sobre Notan Então, para começar, o que é um Notan? Notan, cujo significado é Noted to Airmen, ou aviso aos aeronavegantes, como definido no Brasil É uma mensagem que tem por finalidade de divulgar alguma alteração, alguma restrição Algum acontecimento temporário que possa impactar nas operações aéreas Por exemplo, um auxílio rádio navegação que está inoperante Uma frequência de controle de tráfego aéreo que não está funcionando Ou uma frequência que foi alterada Uma pista que está interditada por algum motivo, que está impraticável É o fechamento de algum pedaço do espaço aéreo por alguma razão E a duração máxima da validade de um Notan é de 3 meses Então o Notan não deve ser utilizado para comunicar alterações de longo prazo, vamos dizer assim Essas alterações superiores a 3 meses, elas devem ser divulgadas por meio de suplemento do AIP Que é um outro tipo de publicação que a gente não vai tratar aqui nesse vídeo No Brasil, a divulgação do Notan é feita pelo DCEA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo Através do sistema AIS Web Que a gente pode entrar lá e lá tem todos os Notans para a gente consultar Uma única observação a respeito do nome, da sigla Notan O FAA passou a utilizar a nomenclatura Notes to Air Missions Ao invés de Notes to Air Men de algum tempo para cá A divulgação do Notan no Brasil segue o previsto na ICA 53-1 e no TCA 53-1 Então vocês podem baixar essas publicações lá no site do DCEA Tem todas as informações de como é que funciona o Notan, o que tem, como é que alguém pede para divulgar o Notan, etc O Notan é escrito de uma forma, com uma série de abreviaturas, a gente vai ver daqui a pouco E essas abreviaturas para a gente traduzir, vamos dizer assim, para a gente aprender a ler o Notan Elas estão disponíveis no AIP Brasil, lá no capítulo 2.2 da sessão de generalidades Lá tem uma lista de todas as abreviaturas que podem ser utilizadas Além disso, para Notans internacionais, Notans emitidos fora do Brasil Existe uma publicação da ICAO, é o DOC 8400, que traz todas as abreviaturas e códigos que podem ser utilizados também nessas publicações Então a gente vai dar uma olhadinha na composição de um Notan Eu coloquei aqui no vídeo um exemplo de Notan, está aqui Mas antes da gente ler esse Notan, vamos dar uma olhada na estrutura geral de um Notan Então a primeira linha de um Notan é a identificação, que a gente já vai ver em mais detalhes A segunda linha são os qualificadores E depois são os demais campos, onde tem o texto da mensagem propriamente dita Então agora a gente vai ver cada uma dessas linhas Então a primeira linha, que é o número do Notan Um número de Notan é composto por oito caracteres, oito dígitos Nesse formato, é uma letra Essa letra, ela significa a série do Notan Então tem aqui o que cada letra significa Então o Bravo é um Notan originado no Sindacta de Recife Delta no SRPV de São Paulo Eco no Sindacta de Curitiba e assim por diante Se for um Notan Internacional Índia da Fio Recife, Juviete da Fio Brasília Então pela primeira letra, pela letra da série A gente tem como saber qual é a origem do Notan Depois tem um número sequencial Nesse caso aqui de quatro dígitos Esse número é zerado, é reiniciado a contagem No dia 1º de janeiro de cada ano Então o primeiro Notan emitido no dia 1º de janeiro Vai receber o número 0001 daquele ano E aí esse número vai contando, vai sendo incrementado de 1 a 1 Até chegar ao final do ano No final do ano, zera de novo e passa para o outro ano E depois tem uma barra e dois dígitos que indicam o ano de expedição do Notan Então o número é composto pela série, pelo número e pelo ano Sempre dessa maneira Daí se a gente olhar esses exemplos aqui Nós temos aqui três linhas identificadoras A primeira linha é um Notan que foi emitido É um Notan novo Esse N aqui significa novo Então tem o número dele É um Notan novo E a data e hora de emissão, o TC Emitido no dia 3 do 10 de 2023 Depois, se vocês repararem na segunda e na terceira linha Que estão aqui Tem dois números em cada linha O que isso aqui significa? Significa que R é um Notan retificador É uma correção, uma alteração no Notan que já existia Então isso aqui quer dizer o seguinte Que o Notan FOX 4511 de 2023 Retifica o Notan FOX 4509 de 2023 E essa retificação foi emitida no dia 24 de 11 de 2023 Às 18h29 Zulu Por isso que tem dois números É o número do Notan retificador E depois o número do Notan que está sendo retificado E na última linha C é um Notan de cancelamento Significa que o Notan FOX 4629 de 2023 Cancela o 2663 de 2023 E esse cancelamento foi realizado no dia 1º de dezembro de 2023 Às 16h15 Zulu Então quando é um Notan novo Obviamente não tem o segundo número Porque ele não se relaciona a nenhum outro Notan É um Notan novo independente O retificador e o cancelador Eles tem uma relação entre O Notan anterior e esse novo Que faz a retificação ou cancelamento Tá bom? Muito bem Depois da segunda linha Nós temos os qualificadores do Notan O que isso quer dizer? É um código sequencial Padronizado Que você consegue interpretar De alguma forma E saber Mais ou menos Do que aquele Notan se trata Você tem como Ter uma ideia Do que se trata Apenas lendo Essa linha De qualificadores Então A linha de qualificadores Sempre começa Com esse Que parênteses É o indicativo Do começo Da linha de qualificadores Depois em seguida Tem o código da FIR Aonde esse Notan Tá inserido Onde vai acontecer o evento Onde tem o problema Ou seja A respeito do que seja o Notan Sempre vai ter um código De quatro letras Que é o código daquela FIR Depois Vem o código Propriamente dito Que É um código De cinco caracteres O primeiro caractere É sempre a letra Q E em seguida Essa letra Q São dois códigos De dois caracteres Cada Tá O que se chama De assunto e condição Cada Cada duas letras Indica uma coisa Existem diversas Tabelas Na TCA 53 Traço 1 Lá no capítulo 3 Tem uma série De tabelas Que decodificam Esses pares De letras O que cada um Quer saber Então nesse caso Por exemplo Aqui que a gente tem O ISC-ECO É um código E Lima O ISC é outro código Se a gente formar Na TCA 53 Traço 1 Vai aparecer lá O ISC-ECO Significa exercício E Lima O ISC significa Que isso vai Acontecerá Tá Ou seja Esse NOTAN Da onde essa linha Foi extraída É um NOTAN Que deve tratar Por exemplo De exercício militar Fechamento Do espaço aéreo Em determinado lugar Para a realização De exercício militar Ou qualquer coisa Parecida com isso Tá bom Depois vem O bloco Do tráfego Tráfego Significa o seguinte Para quem interessa Essa informação A letra I É para quem Está voando IFR A letra V É para quem Está voando VFR Se aparecerem As duas letras I e V Significa que o NOTAN Ele é importante Tanto para quem Está voando IFR Como para quem Está voando VFR E se aparecer A letra CAR Se trata De uma lista De verificação Eu vou falar Depois O que é isso Tá bom Depois vem O propósito Do NOTAN E tem Algumas letras Que podem aparecer Aí Então bravo Significa que ele Faz parte De um PIB PIB Significa um Briefing pré-voo Quando você Vai fazer um Voo De um lugar Para outro E você Pede um Briefing Esse NOTAN Faz ou não Parte Daquele Briefing Inicial Se essa letra Bravo Estiver listada Como um NOTAN Que precisa Ser inserido Nos briefings Se aparecer A letra Mike Significa que ele Não vai aparecer No briefing Pre-voo Mas ele está Disponível Lá Se você pedir Um NOTAN Ele vai aparecer Novembro Significa que o NOTAN Tem que ser dado Conhecimento imediato Alguma coisa Urgente Oscar Significa que ele É importante Para as operações Bravo E Oscar Juntos Significa que Deve fazer parte De um briefing E é importante E se aparecer Novembro É Bravo Oscar Tem que ser dado Conhecimento imediato Tem que fazer parte Do briefing E é alguma coisa Importante E aquilo Lista de verificação Tá bom Depois aparece Âmbito Alpha Para aeródromos Eco Para rotas ATS Aerovias Whisky Quando é Advertência A navegação Alpha Eco É quando se aplica Tanto a aeródromo Quanto a aerovia E cá Lista de verificação De novo Depois aparecem Os limites inferiores E superior Do NOTAN Ou seja Quando se trata De uma De uma área De um pedaço Do espaço aéreo Vai ter ali Escrito Qual é O nível Inferior E superior Que delimitam Essa área No caso Desse exemplo Aqui Vai do solo Até o nível 080 Se aparecer 000 Significa que Começa no solo Se aparecer 999 Significa que Ele vai até O ilimitado Ou Que esse NOTAN Não se relaciona A nenhum limite Vertical Não existe um limite Vertical Aplicável A esse NOTAN Porque não faz sentido Isso existir Tá bom Depois aparecem As coordenadas De onde O evento Vai acontecer Nesse caso Aqui por exemplo É uma área Cujo centro Tá nessas coordenadas E as coordenadas Aparecem Cinco dígitos Para a latitude Ou seja Dois dígitos Para o grau Dois dígitos Para o minuto E hemisfério Sul ou norte E seis dígitos Para a longitude Três dígitos Para o grau Dois dígitos Para o minuto E o ISC Ou eco Dependendo De onde Está O centro Do evento Tá bom E por último Aparece o raio Da área Então no caso Desse exemplo Aqui É um NOTAN Cujo centro Está nas coordenadas 22, 30, sul 0, 44, 45 O ISC Com um raio De 16 milhas náuticas Do solo Até o nível 0,80 Provavelmente É um NOTAN De fechamento Desse espaço aéreo Para a realização De um exercício militar Ou coisas parecidas Conforme a gente Falou ali atrás Está certo? Então lendo Somente essa linha Do qualificador Tem como a gente Ter uma espécie De um resumo Do NOTAN A quem Isso aplica Onde evitar Qual é a área Altitudes Etc Depois aparece Então primeiro Aparece a linha Da identificação Depois aparece A linha dos qualificadores E por fim Vem o restante Da mensagem O corpo de texto Vamos chamar assim Do NOTAN Então neste caso Aqui por exemplo Procedimento de controle De fluxo Aeronaves decolando De Guarulhos Utilizando as rotas Zulu 41 Apermic 423 Aperlima 304 Apermic 417 Apermic 775 Aperlima 201 E Aperzulu 25 Deverão proceder Rota direto Guarulhos O que beve Gerto Ou seja É um NOTAN Que está dizendo o seguinte Se você vai decolar De Guarulhos E vai voar Numa dessas aerovias Obrigatoriamente A sua rota inicial Deve ser direto O que beve Direto Gerto E daí você continua Na sua aerovia Em seguida Vem o que eles chamam De documento de origem Quando alguém Pede a emissão De um NOTAN E esse alguém É alguém responsável Pelo espaço aéreo Ou o administrador Do aeródromo Por exemplo Se você pega um NOTAN Vamos dizer que O farol de aeródromo Parou de funcionar Parou de girar lá O farol Não está mais funcionando De quem é o farol? O farol é do operador Do aeródromo Então esse operador Que tomou conhecimento Que o farol do aeródromo Deu e não está funcionando Ele tem a responsabilidade De entrar em contato Com o DSEA Preencher um documento Que é o tal Do SDIA Sobricitação de divulgação De informação aeronáutica Ele é regido Por essa ICA 53-4 Nesse documento Tem todas as informações De como é que faz Ele preenche Uma solicitação Encaminha essa solicitação Para o DSEA E o DSEA Então vai produzir O NOTAN Correspondente A essa solicitação Essa solicitação Tem um número Que é esse número Hexadecimal Que está aparecendo aqui Que eu chamo de origem E isso Na divulgação de NOTANs POS Web Aparece lá No corpo do texto E por fim A validade do NOTAN A data Onde ele começa A vigorar data e hora E a data e hora Onde encerra A validade do NOTAN Horário Datas e horários UTC Nesse caso aí Procedimento de controle de fluxo De 27 de novembro De 2023 A zero hora Até o dia 25 de fevereiro De 2024 Às 23h59 Lembra que o NOTAN Não pode valer Mais do que 3 meses Então se a gente olhar aqui Esse NOTAN Vai valer exatamente 3 meses Do dia 27 de novembro Ou até o dia 25 de fevereiro Tá bom? E por fim Eu só queria mostrar Para vocês aqui Qual é a diferença Entre o formato Da IS Web Que está aqui Do lado direito Da tela E o formato ICAL Tá? Quando O NOTAN É colocado No formato ICAL Se a gente consultar Esse NOTAN Em um outro serviço Que não seja O IS Web Se a gente consultar Numa fonte estrangeira Na Jebsen Ou no site Do FAA Ou qualquer coisa assim Ele vai aparecer Nesse formato ICAL Tá? Então aqui A diferença é que Ele tem o número Igual A mesma A mesma lógica Que a gente falou lá atrás É um NOTAN Novo Aparece aqui O qualificador Fio Curitiba Fio Curitiba Os dois códigos Lima Papai X-Ray X-Ray Para quem está voando VFR Etc Etc Do solo A 999 Porque é um NOTAN Porque é um NOTAN Que não tem Altura De espaço aéreo Não faz sentido As coordenadas E o RAI É o A do aeroporto de Guarulhos Vale Do dia 23 de 8 de 2011 Permanente Ou seja Essa modificação Ela vai continuar Infinitamente Não quer dizer Que o NOTAN Vai ficar vaga Infinitamente Mas a modificação Sim Então Essa modificação Começa com o NOTAN Permanente Depois ela vira Um suplemento de AIP E depois ela é Integrada Incorporada Nas publicações Aeronáuticas E o A diz E qual é o texto Do NOTAN Diz que O papi Da pista 10 Esquerda O ângulo Da rampa normal Foi modificado Para 3 graus Deveria ser Algum outro ângulo E foi então Agora modificado Para 3 graus E aí dá uma referência Do AIP A aeródromo A carta ADC A carta VAC E a carta de aproximação RNPCR Da pista 10 São as publicações Afetadas por esse NOTAN É o mesmo NOTAN Aqui dos dois lados Um está escrito em português O outro está escrito em inglês E o formato ICAO É um pouquinho diferente Tá Então a gente deve Principalmente Quem faz voos internacionais Deve se acostumar Com os dois formatos Tá bom pessoal Então é isso Que eu queria falar Sobre o NOTAN Obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau